Não quero lhe falar, meu grande autor, das coisas que aprendi em seus livros, da formação da classe trabalhadora e do seu partido. Querido, lutar é melhor que sonhar, eu sei que o PC é uma coisa boa, mas também sei que qualquer cargo é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, com o reformismo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado pra nós, os comunistas, para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. Ou o contrário, é que se fez a revisão na refundação do partidão. Você me pergunta pela revolução, diz que agora está encantado com uma nova eleição. Eu vou ficar trabalho de base, eu vou esperar a ocasião, Pois vejo mais uma crise, não tem perspectiva não, e eu sei de tudo, da ferida, do meu coração. Já faz tempo você era candidato, o FRJ, gente jovem reunida, Minha dor é perceber, que apesar de termos criticado, critiquemos, Ainda somos e vivemos, ainda apoiamos o bolo, e elegemos como os nossos pais. Nossos ídolos, ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz, depois do Lula, Boulos foi só o que apareceu. Mas você pode até dizer, que o pessoal por fora, ou fingir que eu estou inventando. Mas é você, que é Demopop, que não vê, é você, que é Demopop, que não vê, Que o Boulos é o PT, hoje eu sei, que quem me deu a ideia, De uma nova estratégia juventude, tá em casa, com o Ivan Pinheiro, E ouve a Internacional, minha dor é perceber, Que apesar de termos feito a crítica, mas critiquemos, ainda apoiamos o Boulos, e elegemos, Nós apoiamos o Boulos, e elegemos, apoiamos o Boulos, e elegemos como o Mauro, E a Azir, e o Lenin, é a Rússia.